Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje, mais um vídeo com as últimas novidades quentinhas da internet pra você. Adriana Santana mudou os cabelos, agora ela está loira. Essa mudança foi para uma campanha publicitária de uma marca de tintas de cabelo. Acontece que a mudança radical gerou a maior polêmica nos comentários lá no perfil do Instagram da marca. A publicação tem mais de 10 mil comentários e a grande discussão é se ela ficou mais bonita loira ou se estava melhor morena. E aí, o que você acha? E quem viu a entrevista da Kim Rosacuca aqui no canal? Nessa entrevista, ela falou sobre um novo projeto e esse projeto já foi revelado. Kim estará à frente de uma peça de teatro e ela será a grande protagonista. O Concurso dos Sonhos tem estreia prevista para agosto e é uma história fictícia. E Flávia Pavarnelli usou os stories para se aproximar dos seus seguidores e falar que é gente como a gente. Olha só! Tava aqui toda boba lendo os directs de vocês, que eu recebi muita mensagem legal, muita mensagem gostosa, principalmente falando que vocês se sentem mais próximas quando mostra realmente essa realidade e mostrar esse lado largado, gente, como a gente. Eu sou uma pessoa que eu busco sempre estar aqui para mudar o dia de vocês, estar aqui para realmente bater esse papo gostoso e fazer a diferença no dia de cada um. Às vezes, por ser tão crítica comigo mesma, isso vai para um lado bom e vai para um lado ruim. Então, eu me cobro muito para dar o meu melhor para vocês, fazer o meu melhor sempre. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba, de repente, me puxando para um lado que faz com que as pessoas esqueçam que independente de eu trabalhar com internet, não só eu, como várias outras pessoas, independente de eu sempre compartilhar coisas boas e sempre estar aqui com um sorriso no rosto, isso nunca vai fazer com que eu seja um robô, que eu não tenha problemas, que eu não tenha lá meus dias, sei lá, felizes, tristes, um dia que eu esteja doente. E, gente, o que eu quero que eu busco como influenciadora é que vocês se inspirem em mim, não como uma pessoa inatingível. Quero que vocês olhem para mim e acreditem nos sonhos de vocês. Vamos ler esse tanto de mensagem de carinho. Como é bom também aparecer aqui, largada, cansada, sem maquiagem e, realmente, mostrar a realidade. E aí, você concorda com a Flávia Pavanelli? Sente falta dos influenciadores mostrarem a parte não tão glamurosa da profissão? Me conta aqui nos comentários. E aí, curtiu as novidades? Me conta aqui nos comentários. Eu te vejo no Insta, arroba Junogueira Oficial. Até mais!